Olá, amigos do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nintendo Dreaming. Eu sou o Mauri Júnior e o vídeo de hoje é para a gente dar uma atualização aí sobre os últimos rumores do NX. Na verdade, rumores quase dados como fatos pela mídia de games internacional. Antes de começar o vídeo, eu queria dar um alô para o Janiel Almeida, que vem comentando os nossos vídeos aí. Pedi um alô aí no último comentário, Janiel. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo like, obrigado por sempre comentar aí nos vídeos. O Carlos Odilon também, que é um colega aí do canal que sempre comenta e dá um feedback positivo. E o Magno Santos, que da outra vez eu falei o nome dele errado. Magno, desculpa aí ter colocado o Marceco no teu nome. Obrigado você também, você sempre compartilha os vídeos lá na página do Facebook, Book Brawl and the Family. Eu vou colocar aqui o link para quem quiser participar. Bem legal, o Magno Santos vive atualizando aí com informações o tempo todo sobre, enfim, sobre o universo Nintendo. E o Rodrigo, que também vive comentando aí nos vídeos, dando um reforço positivo também. Antes de começar a falar do tópico de hoje, eu queria também aumentar a interatividade entre a gente. Entre os viewers, as pessoas que assistem o nosso canal, eu queria colocar meu Twitter aí na tela, A-N-Y-J-R-0-0-7. É um Twitter antigo que eu sempre usei para seguir grandes figuras da indústria de games, para pegar informação aí em primeira mão, ou pegar opiniões baseadas da mídia internacional. Então, adiciona lá, bora tentar aumentar a interatividade aqui no canal. Eu estou pensando em melhorar um pouquinho mais a nossa relação. Eu falando aqui para os vídeos, dando minha opinião, você aí assistindo, dando um feedback mais honesto. E eu estou pensando, até a saída do Enex, em tentar não só aumentar o número de inscritos, tentando fazer algum tipo de premiação. Eu já pensei em dar, entre aspas, sortear um Enex ou o Wii U, sei lá, entre as pessoas que assistem o canal. Enfim, ainda estou trabalhando nisso, até o anúncio do Enex, em setembro, provavelmente, eu vou tentar fazer alguma coisa para chamar mais inscritos e premiar a galera aí que vive assistindo e compartilhando os nossos vídeos. Bem, então, vamos deixar de papo furado, vamos para o assunto de hoje, que tem muita gente que tem comentado a respeito desse novo rumor sobre o Enex. Primeiro, já é dado quase como certo essa história de que o Enex vai ser um híbrido, um portátil e console de mesa. Dado como certo, porque também foi confirmado por várias diferentes fontes na indústria de games. A IGN confirmou o rumor, que eles tinham a mesma informação de fontes diferentes. O Wall Street Journal, que é um jornal japonês também. Tem o pessoal da GameStop, se eu não me engano, fez algum comentário positivo aí, mencionando essa nova possibilidade do Enex. Enfim, então, esse rumor, ele já é praticamente dado como fato. Só está faltando o anúncio oficial da Nintendo, fornecendo mais detalhes para a gente, para nós fãs e usuários dos seus consoles. Agora, a dúvida que paira na cabeça, o comentário que todo mundo tem feito aí na internet afora é o seguinte. Ora, se quem vai fazer o chipset é a NVIDIA, e provavelmente esse chip vai ser da família Tegra X, ou X1, ou X2, ou algo entre os dois, e esses chips da NVIDIA tem uma arquitetura baseada em ARM, ou ARM, ou seja, completamente diferente das arquiteturas do Playstation 4 e Xbox One, que é baseada em X86 da AMD, a galera tem questionado se isso não iria dificultar o porte, né? Produzir um jogo numa plataforma dessas aí, da AMD, X86 na arquitetura, e transferir para o Enex. A galera tem questionado se isso não iria dificultar o porte de games em multiplataformas. E é uma pergunta pertinente, porque todo mundo quer jogo third party no Enex. Ninguém quer passar o que a gente passou com o Wii U, que foi sustentado basicamente só por jogos first party, da própria Nintendo. A gente quer jogos third party. De vez em quando eu quero jogar um Call of Duty, eu quero jogar um Battlefield, eu queria jogar esse Star Wars Battlefront, apesar do pessoal ter metido o cacete nas análises, eu queria jogar, eu queria testar, eu queria ter um leque de opções em jogos. E eu acredito que você também queira, você que quer comprar um console com maior durabilidade, que vai ocupar o seu tempo, você quer o máximo possível de jogos. Então, essa história de multiplataforma é um papo interessante de a gente discutir. Então, eu dei uma pesquisada no NewGAF, aquele Fórum Internacional de Games, eu dei uma pesquisada em vários outros sites, aí conversei com alguns amigos que são programadores, e me parece que é consenso. Embora a arquitetura seja diferente, o que mais interfere na hora de fazer o port de um jogo para o outro, que foi, aliás, o maior problema do Wii U, de um console com arquitetura para outro console com uma arquitetura diferente, é a engine que esse console suporta, que esse chipset suporta. Então, por exemplo, o Wii U tinha-se a dificuldade de fazer port de games para ele, porque, não é porque a arquitetura era diferente somente, é porque as engines que o Wii U rodava, que ele era capaz de rodar, não eram nem de perto as engines que eram produzidos jogos blockbusters para o Xbox One e PlayStation 4. Então, por exemplo, o Wii U, ele não suporta a Unreal Engine 4, que é a engine, eu acho que, mais moderna para jogos triple, para grandes jogos. Jogos mais complexos. O Wii U não rodava. Então, como não roda a engine, não importa se a arquitetura é diferente, não é tão influenciável na questão do port, de fazer a portagem do jogo. Como o jogo foi feito na Unreal Engine 4, e o Wii U não tinha suporte, é lógico que a conversão de códigos não seria algo tão simples, não seria algo viável. afinal de contas, a engine, ela seria o template do jogo. A engine são as ferramentas que você vai rodar em game, prontas e acabadas e otimizadas, e se aquele console não suporta essa engine, não tem como você fazer uma conversão, você vai ter que fazer o jogo do zero, praticamente. Me corrija se eu estiver errado, eu li isso, foi o que eu entendi em algumas postagens no NewGaff, a respeito disso. No caso do NX, que vai rodar no chip da Nvidia, supostamente, a gente não vai ter muito esse problema, porque o X1, que é esse tegra da Nvidia, ele tem suporte para as principais engines do mercado atualmente, inclusive a Unreal 4. Então, teoricamente, todo jogo feito por Xbox One, para o Playstation 4, na Unreal Engine 4, ele pode ser facilmente portado por NX, sem problema nenhum, sem grandes dificuldades, embora a arquitetura seja diferente. Então, o que mais influencia na hora de fazer um port para o jogo, não é nem tanto a arquitetura, é a engine que aquele jogo foi produzido. Eu tenho que ver se o console é capaz de rodar essa engine. Então, o NX está bem servido, porque eu já dei uma olhada no site da Nvidia, e a Nvidia suporta os principais engines do mercado. Eu não sei se eu vi Unity lá, mas provavelmente deve ter. A Unity, o 3DS tem suporte para Unity, então eu não acredito que o X1 da tegra não tenha esse suporte. Então, port de jogos, desde que seja feito em uma engine suportada no NX, provavelmente não vai ser grande dificuldade. Tanto é verdade que a Ubisoft, recentemente, acho que foi ontem, ela postou uma publicação do presidente da empresa, que o NX ia receber vários outros jogos da produtora, que ainda não foram anunciadas. Provavelmente, porque a Nintendo, eles estão esperando a Nintendo anunciar ou revelar o console. Então, a Ubisoft já confirmou que tem vários jogos third party, tem suporte massivo para o NX. Então, vamos esperar para ver o que vai sair daí. A Take-Two, o presidente da Take-Two, que é a que fez Borderland e outros jogos mais aí, que eu estou lembrando agora de cabeça, ela também tem elogiado muito o NX. Foi feita uma entrevista, ele fez um briefing com a mídia internacional, e alguém perguntou para ele sobre o NX, ele fez uns comentários muito positivos sobre o console, disse que não é saudável excluir a Nintendo, porque a Nintendo tem inovato, tem arriscado demais e tal, e agora parece que vai. Isso foi a interpretação minha dos comentários dele. Então, provavelmente, o NX terá suporte third party, pelo menos no lançamento. Isso é o que eu mais quero no console. Outra coisa que eu tenho ouvido a galera comentar muito, é o seguinte, se ele é um híbrido, ou seja, a gente suporta tanto jogos portáteis quanto de mesa, será que a Nintendo não vai focar na parte portátil, que é o forte da Nintendo, como publisher? É em detrimento da parte de mesa, do console? Bom, eu acho que não, porque quando o console sair, não vai ter esse papo, olha, esse jogo vai ser portátil, esse jogo vai ser de mesa. Não, não vai existir isso. Até porque essa história de mesa e portátil é uma definição puramente sistemática, física, quando ela só é válida quando você tem consoles, dispositivos separados. Esse aqui é um portátil, esse aqui é de mesa. Todo jogo portátil pode ser jogado em console de mesa e vice-versa. O Gamepad do Wii U está aí para provar isso. Você podia jogar no Gamepad a maioria dos jogos desde que programado propriamente para suportar isso. Então não tem essa história de que vai puxar mais para o lado do portátil ou mais para o lado do console de mesa. Todo jogo deve vir, pelo menos em tese, com a programação geral, com o design geral, para que você consiga jogá-lo tanto de forma portátil quanto de forma de mesa. Então isso tudo tem a ver com o design do jogo, a forma como ele é programado. Então, bora ver como é que vai ficar. Eu estou ansioso, já disse isso várias vezes, sobre o Enex. Eu estou querendo muito que esses rumores se confirmem e que o poder desse chipset seja pelo menos próximo do Xbox One. Eu acho que mais que isso, já se aproximando do Playstation 4K, já vai ser um pouquinho mais difícil. Porque se ele tem a proposta de ser portátil, ele tem que pensar na questão da bateria. tem que pensar nessas questões aí que interferem na portabilidade. Mas uma coisa que eu vi, que eu achei interessante, foi o seguinte, eu li no Nelgar, fiz isso. Existe a possibilidade de todo jogo ser feito para rodar numa resolução, numa definição menor para o portátil, para aumentar a durabilidade da bateria e outros fatores mais, para precisar de menos poder. Então, você vai jogar um jogo no portátil com configurações menores. Lógico, a tela é menor, você tem algumas coisas que o console e o portátil favorecem na hora de se programar um jogo. Aí, isso são especulações da internet afora, o que a Nintendo faria era vender kits diferentes da estação que fica ligada na TV. Cogita-se, inclusive, a possibilidade de a Nintendo não lançar mais um console novo daqui a 3, 4 anos, mas lançar uma estação nova. Então, a ideia é que o poder do console pode ser aumentado por computação suplementar, que é essa base. Então, sei lá, daqui a 3 anos, a Nintendo lança uma base mais poderosa para o Enx que você tem atualmente. Então, você tira a sua base velhinha, que rodava numa resolução tal, numa taxa de frames tal, você coloca a sua base nova e põe o Enx lá, que o upgrade, a melhora na performance, o boost gráfico, o que aquela base nova vai dar vai fazer com que as especificações técnicas do console aumente. Então, olha que legal. Parece-me uma ideia genial. É como se você comprasse sempre a parte, como se o seu console ficasse intacto e você sempre comprasse esse suplemento de hardware que vai ficar anexado à sua TV para melhorar a performance de hardware. Assim, a pessoa não vai ficar obrigada a comprar se ela não quiser, sei lá, se ela não quiser rodar jogos em 4K ou então ter uma performance de frame, de taxa de frames maior. Não precisa, tá? Não compra. Fica com a base, a estação dela que ela está, que funciona legal para os padrões de jogos que a pessoa joga. Enfim, sei lá. Eu acho que seria inteligente um dispositivo desse. Eu não sei se já é possível, se a engenharia já permite isso. Se foi o Enx fizer uso, vai ser uma ideia genial e vai ser, de novo, uma das maiores revoluções na indústria de games. Assim, se tivesse isso nesses consoles atuais, a Sony não precisaria lançar um Playstation 4K new. Bastava, sei lá, colocar uma estação dessa no mercado que você acoplasse no seu Playstation atual e você teria um boost de gráficos semelhantes a esse console novo que vai ser lançado supostamente até o final do ano. Mas, enfim, é isso. De novo, eu estou ansioso por mais informações do Enx. Felizmente, a gente já está em agosto e daqui a um mês, mais ou menos, a gente chega em setembro e os nervos vão ficar à flor da pele para saber de mais informações sobre o Enx. Então, é isso. Fique com Deus. Muito obrigado pela audiência. Não esqueça de me seguir lá no Twitter para ter informações, enfim, para a gente ter uma interatividade melhor e, sei lá, melhorar a nossa comunidade, aumentar a nossa comunidade para a gente ver como é que a gente pode estar beneficiando de alguma forma os inscritos. Então, fiquem com Deus. Se você tiver alguma sugestão para o canal, fique à vontade para comentar. Até a próxima e tchau.